Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Tô Na Área, aquele podcast que mostra pra você como é possível você trabalhar no que você quiser aqui no Rio Unido. A gente traz histórias de brasileiros que saíram do zero de muitos empregos que você pode estar fazendo hoje e já estão trabalhando na sua área. Cada episódio aqui é muito especial, mas o de hoje ele é um pouco a mais porque eu tô aqui com um cara que eu conheci há muito tempo e participou da primeira turma do curso Turning Point e hoje ele vai contar um pouquinho de toda essa trajetória. Estamos aqui com o Jefferson que é gerente de manutenção e vai contar como é que é o trabalho, como é que funciona, como é que ele fez pra chegar lá, sair de cleaner, tá trabalhando nesse emprego hoje. Jesse, se apresenta pro pessoal que não te conhece. Boa tarde, meu nome é Jefferson, eu trabalho como gerente de manutenção na Inglaterra, entrei como engenheiro, subi pra supervisor e hoje eu sou engenheiro de manutenção, gerente de manutenção. E vamos contar essa história hoje, né gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, que hoje tem uma história muito legal, cara. E é legal trazer essa galera da parte de engenharia, da mão na massa também, para fazermos aí um podcast muito incrível. Mas antes, tem que agradecer os projetos que fazem isso acontecer. Primeiro de tudo, intercâmbio perpétuo, melhor curso de inglês para imigrantes. Quer aprender inglês de uma maneira única, uma metodologia que foi criada para imigrantes? Você vai aprender inglês em inglês, vai estudar junto comigo aí, que eu faço as aulas comentadas. Quer entender como? No link aqui embaixo, você vai ver como isso funciona. Comunidade Europeia de Tráfego, quer virar um gerente de tráfego pago, né? Aprender a gerenciar anúncios online para impulsionar o seu negócio ou outras empresas e cobrar por isso. Tem aqui embaixo também, Mentoria Beco Digital, que é aprender tudo sobre o marketing digital e começar a construir o seu negócio online comigo, com o João. Está aqui embaixo na descrição também a nossa mentoria, você pode ter acesso aí. E para finalizar, Argos Vasco, fotógrafo. Quer fazer um ensaio fotográfico no centro de Londres? Precisa de um fotógrafo no teu casamento, na tua empresa? Quer fotografar a tua família, gravidez? Fala com o cara, que o cara é brabo. Se quiser vir aqui no estúdio, tirar foto também, pode vir. Argos Vasco está aqui embaixo, o contato dele. E Jé, vamos começar, que eu quero entender melhor, né? Conheço um pouco da sua história, mas eu quero entender primeiramente o que que você faz, qual que é o teu dia a dia, qual que é a tua rotina, você acorda, como é que é o seu trabalho, cara? Cara, eu acordo por volta de seis horas da manhã, às vezes tem que entrar um pouco mais cedo, porque às vezes eu tenho que atender das seis às duas ou das sete às três, mas minha rotina basicamente é administrar a manutenção com as quebras das máquinas e fazer a prevenção das máquinas para que elas não quebram de uma forma inesperada. Entendi. Eu gerencio na faixa de dez pessoas hoje, de dez às vezes doze pessoas, gerencio a parte de contractors e também coloco a mão na massa, né? Porque uma das pessoas que tem mais experiência dentro da fábrica sou eu, entrando a parte elétrica, eletrônica, mecânica, hidráulica, pneumática, toda a parte de automação, a parte funcional da fábrica das máquinas, sou eu que tomo conta e faço a administração para o pessoal tomar conta e deixar sempre funcional. Oh, que legal. Você trabalha numa fábrica do quê, especificamente? Cara, eu trabalho numa fábrica de leite. De leite? De leite. Quem toma Costa aí? Costa? Quem toma café do Costa, do Starbucks, Iceland, a gente fabrica leite para toda essa galera aí. Caraca, que legal, velho. A gente distribui leite para toda a Inglaterra, praticamente, né? Toda a Inglaterra. E aí tem na fábrica de leite, deve ter um monte de máquina, a galera opera essa máquina e você mantém tudo em ordem, basicamente. É, basicamente funciona da seguinte forma, o caminhão de leite sai da fazenda, da coleta de leite, vem para a fábrica, a gente processa o leite, embala e transforma ela... Sabe aquelas pet, garrafa pet da Coca-Cola que você comprava no Brasil, que vinha seis garrafas? Sim, sim, sim. Nós embalamos da mesma forma. Aí chega no final da linha, ela faz a paletização tudo robotizada. São braços robóticos, todo robótico, que pega as garrafas e vem paletizando. Cara, que doideira. E aí a gente toma conta de toda a manutenção dessas máquinas. Pô, então você está... Olha só que bacana, cara. Você com certeza toma café no costa, com certeza você consome um leite, e você nunca imaginar que o cara que está tomando conta de uma parte da fábrica é um brasileiro, velho. É isso que eu acho incrível desse projeto, para a gente mostrar que é possível. Mas agora a gente vai entender como é que você fez para sair de Cleaner, que foi o seu primeiro emprego aqui. Eu trabalhei um dia como Cleaner. Um dia só. Nossa, vamos conhecer a sua história. Como é que ele fez para sair de lá, para chegar na fábrica que ele está hoje. E eu acho que um negócio muito interessante, que você falou para a gente, eu quero frisar isso aqui, é que você falou que não tem faculdade, nem lá na... Fala um pouquinho sobre isso, só para o pessoal entender, cara. Eu sou formado como técnico mecatrônico no Brasil, e fiz profissionalizante no Senai. Eu comecei a estudar com 18 para 19 anos, e entrei na fábrica, dentro da indústria, com 20 anos de idade. E minha trajetória foi até os 34 anos, mais ou menos. Fiquei dentro do Brasil, trabalhando dentro de manutenção. E aí, quando eu... Minha cunhada mora aqui há 15 anos. E ela falou... E aí eu vim em 2011 para conhecer a Inglaterra e visitá-la. E, cara, eu adorei. Eu achei puta muito legal. E aí tinha uma possibilidade de eu... Ela estava correndo atrás da cidadania, e minha esposa começou a correr atrás junto, a gente começou a reunir a documentação, e falamos, vamos embora. A hora que tiver a documentação, a gente vai embora. E eu estava um pouco frustrado no Brasil, justamente por conta dessa meritocracia. Como você sabe, no Brasil não existe isso. Ou você tem papel e experiência junto, senão você não consegue ser... E o papel, você está querendo dizer, é tipo um diploma universitário. É, um diploma universitário, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. E às vezes, muitas vezes, eu como técnico discutia de fronte a fronte com um engenheiro formado em uma boa universidade que tinha uma boa graduação. Então, às vezes, muito... No Brasil eu percebia isso, que era mais a experiência do que a formação do cara. Entendi. Entende? E aí, em 2017, nós conseguimos reunir a documentação e viemos para a Inglaterra. Então você veio para cá em 2017? Pergunta, cara. Quando você saiu lá do Brasil, você já tinha toda essa bagagem, né? Já tinha um trabalho na sua área lá. Você veio para cá na tua cabeça e você falou, vou voltar para a minha área? Ou você falou, meu, o que vier, veio? Ou vou no que vier, veio e depois eu tento me recolocar? Qual que era a tua mentalidade quando você saiu, velho? Quando eu saí do Brasil, eu tinha a plena convicção que eu ia trabalhar no que eu sei fazer. Porque eu tenho uma profissão no Brasil. E por que não exercer aqui? Entendi. Tipo, eu vim programado para exercer a minha profissão. Só que eu percebi que tinha algumas barreiras dentro disso. Qual foi a minha barreira principal? O inglês. O inglês foi a barreira principal. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta e a gente vai conversar a nossa história do Cleaner. Mas o inglês foi uma barreira porque com o seu inglês ruim você não conseguia? Ou porque você achava que sem inglês você não conseguia? Porque meu inglês era realmente ruim. E você não conseguia? Não conseguia me comunicar. Você tentava tentando e não conseguia nada. Eu fiz... O que aconteceu? Quando eu fui para a Cleaner, cara, eu trabalhei uma noite no hotel, no centro de Londres, eu falei, cara... Não consigo. Não consigo. Cara, eu não sei por que eu estou indo por esse caminho. Porque eu tenho uma profissão, eu tenho uma... Eu tenho uma profissão, eu tenho uma puta experiência, cara, eu vou tentar na minha área. Chegou, bateu de Cleaner e falou, eu sei fazer algo mais. Exatamente. Por que eu preciso disso? Eu tinha a convicção dentro de mim que eu poderia exercer a minha profissão. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar trabalho na construção. Na construção. Como eletricista. Isso é uma parada muito doida. Por quê? Você pegou um trabalho que ainda não é o que você queria, mas ele estava muito mais próximo... Exatamente. Do teu ramo do que quando você chegou, né? Isso foi em 2017. Eu acho que a gente fez o... Fez o Turning Point em 2018, né? Isso. E depois. Eu estava na construção ainda. Você estava na construção ainda, cara. Eu lembro que eu entrei na construção, cara, ganhando 70 libros por dia. 70? Aí o cara descontava os 20%, me sobrava 56. E aí eu tinha que ir para uma cidade uma hora de viagem, uma hora de volta. E aí eu chegava em Londres, eu bati em Londres, eu pegava o trem e ia para a escola. Fiquei nove meses nessa pegada. Caraca. Nove meses da... Escola, trabalho, ganhando pouco, perrengue. Isso. Estudando inglês. Estudando. Sem olhar para trás, sabe? Sem, tipo... Mas sem olhar para trás, eu vou dizer que psicologicamente, quando eu bati como cleaner, cara, no primeiro dia que eu trabalhei de cleaner, voltei para casa e falei, cara, eu vou voltar para o Brasil. Eu tive essa... Acho que foi duas ou três vezes, Felipe. Que eu pensei, cara, eu vou voltar para trás. Só que aí, tipo, as pessoas que estavam ao redor de você, tipo, minha esposa, minha cunhada, falaram, não, Jé, tenha calma, você vai conseguir. Porque não é fácil sozinho. Entende? E aí eu falei, cara, realmente eu vou conseguir. E foi aí que você... Acho que você fez um vídeo no YouTube. Eu vim do Brasil assistindo você. Pegando as referências que você e mais alguns youtubers tinham. E vim do Brasil ouvindo você. E um dos vídeos você falou que ia fazer uma turma... Uma turma do... Ia começar o Turnpoint. O Turnpoint, é. E você pediu para mandar uma... Uma descrição... Tipo assim, o porquê que você queria... O que poderia fazer a diferença se você participar do Turnpoint. E ali eu escrevi uma carta para você. E acho que você se identificou e me chamou. Sim, com certeza. Cara, e foi a virada de chave na minha vida aquilo ali. Porque depois que eu acabei o Turnpoint, eu comecei a entrar em contato com os meus... As pessoas mais próximas de mim. E perguntando, cara, você não tem um trabalho diferente? Será que você não consegue para mim um... Me indicar para aquele cara que está trabalhando em uma empresa? Porque eu percebi que... Quando eu trabalho aí para o brasileiro, não que ele explora. Eu entendo o cara como empreendedor também que não é fácil aqui o cara construir uma empresa pagando muito no início. E para quem acabou de chegar e não fala inglês, fica mais difícil. E o cara não pagava tão bem. E aí eu comecei a conversar com o meu meio para o pessoal me indicar para uma empresa inglesa. E foi aí que eu consegui o meu primeiro trabalho numa empresa inglesa para fazer eletricidade residencial. Então você fazia a empresa, sei lá, contrava você para ser tipo um eletricista da casa. Quebrou a lâmpada, o fio não está funcionando, tal, tal, tal. Eu construía a casa do zero. A eletricidade da parte elétrica de network eu fazia tudo do zero. Ah, entendi. Então você... Cleaner. Isso. Construção. Construção. E aí você chegou nessa... Mas antes disso eu quero voltar um pouco nessa parada da construção. O que você fazia exatamente na construção, cara? Porque construção... O cara pode ser o cara que bate a laje, que... Eu fazia eletricidade da casa. Fazia a eletricidade. A eletricidade das casas. Os caras falaram, pô, esse cara manja, tem experiência, vamos utilizar ele de uma maneira mais interessante. Exatamente. Então é como se você conseguisse um cargo meio que na sua área, só que muito inferior ao que você fazia no Brasil. E eu fiz uma pesquisa de mercado e eu vi que esse era o início. É onde eu poderia começar numa área muito parecida do que eu fazia no Brasil e que eu não precisava das certificações necessárias. Cara, isso é um negócio muito louco porque eu falo, as pessoas ficam bitoladas em 3, 4 empregos, sendo que você tem que entender, cara, que existem empregos que a gente nem imagina que existem, que você deve fazer e pode fazer que vai te deixar mais perto do seu emprego. Sim. Você teve que fazer alguma, nesse seu trajetório, validação de diploma? Nem narique eu fiz, cara. Nem o narique eu não fiz. Eu falo pra galera, o pessoal fala, ah, tem que fazer o narique, tem que fazer... Cara, não precisa. Aqui, se a profissão, ela não é regulamentada, se ela não exige, por lei, algum tipo de regulamentação, como, por exemplo, um médico, você simplesmente precisa só da oportunidade profissional. Se você tiver experiência na área, cara, não tem problema nenhum, você consegue. e prova disso são, cara, é legal eu contar a história de como eu entrei dentro da indústria, porque faz parte da minha personalidade e acho que faz um pouco da sua personalidade. Quando a gente faz o bem pra pessoa, com certeza o universo vai devolver lá no futuro. Eu tenho essa convicção, porque como é que eu entrei na parte industrial aqui? Eu saí, eu tava trabalhando como na residencial, e aí um dia eu fui, eu já tava falando um pouco melhor o inglês, e aí eu comuniquei com um amigo meu do Brasil, o cara falou assim, Jé, você tá lá em Londres? Eu falei, cara, eu tô em Londres. Ah, tem um amigo meu que tá na indústria aí. Aí esse cara que se comunicou comigo, eu ajudei ela a entrar numa multinacional no Brasil. Caraca, velho. Tipo assim, quando nós fazíamos técnico no Brasil, eu já tava dentro da indústria, e ele ia fazer o processo seletivo. E aí eu ajudei ele a fazer o processo seletivo, e ele passou e entrou. E por coincidência, esse cara que tava nessa indústria aqui em Londres, trabalhou com ele. E o que aconteceu? Ele me comunicou, me linkou junto com o cara. Me conectou. Me conectou, e aí o cara falou, Jé, você tá aqui em Londres, você tá precisando de gente aqui, você não quer fazer uma entrevista? Manda o currículo seu. Eu falei, cara, eu já mandei 15, fiz 15 entrevistas. Mas e aí? Cara, os caras falam, Jé, o seu background profissional é maravilhoso. Você manja muito, mas seu inglês é um lixo. E aí o cara, eu falei assim, mas eu também não entrei aqui com o inglês perfeito. Você pode vir fazer entrevista e tentar. Eu falei, demorou. Como eu já tava acostumado com as 15 entrevistas que eu fiz, eu tinha praticamente uma... sabia as perguntas que o cara poderia fazer. E eu... Cara, eu fiquei na frente do espelho. Fazendo de conta que o cara perguntava e eu respondia. Treinei, tipo assim, umas duas, três horinhas sozinho e fui pra entrevista. Cheguei na entrevista, o cara falou assim, ó, eu vi que você manja bastante elétrica, elétrica é automação, parte mecatrônica da coisa. e vou te dar um teste prático. Eu falei, pode, pode ir. Pode me dar, não tem problema. E aí ele falou, ó, na teórica você tá ok. Vamos pra prática? Eu falei, vamos. Na hora que eu fiz a prática, ele falou, cara, faz cinco anos que eu aplico esse teste. Ninguém nunca passou, você é o primeiro. Caramba, velho. E aí ele falou, cara, eu vou te dar a oportunidade, mesmo que seu inglês não é bom, e vamos lá, vamos tentar. E aí foi aí que eu entrei na indústria aqui na Inglaterra. Cara, eu deixei você falar, minha vontade era de te interromper, mas eu deixei você falar porque, pra você concluir, mas tem muitas insights que quem tá assistindo tem que pegar. Primeiro, ele ficou aplicando, fiz 15 entrevistas, cara. Você aprende no processo, velho. Exato. Não adianta, você pode estudar o tanto que for, você pode, sei lá, entrar no Turning Point, fazer todos os cursos que você puder, não adianta. Se você não aplicar, se você não tentar, se você não bater a cara, se você não passar vergonha, você não vai entender como é que funciona. Então, conforme você vai aplicando, você for ganhando confiança, também entendendo as perguntas, você sabia que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, sim. E isso mostra na persistência também. Eu sempre falo, existem pessoas precisando de funcionários, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, no Reino Único, tem muita vaga, que às vezes ele fala, você sabe fazer o trabalho, o inglês é um empecilho, porém, o que você precisa fazer, você não precisa necessariamente do inglês pra desempenhar, só pra se comunicar e tudo mais. Então, cara, eu vou dar uma chance pra você. Exatamente. Isso foi o que aconteceu no teu caso. Foi o que aconteceu. E máquina, é aquele negócio, na indústria, a máquina não fala inglês, só os manuais. Mas eu já tinha, eu tinha a boa experiência de ler muito bem inglês, porque eu fazia isso no Brasil. Todas as máquinas eram em inglês, então eu tinha que ler os manuais em inglês. então eu não tinha dificuldade pra conversar com as máquinas, entendeu? Mas às vezes com as pessoas eu tinha. Mas isso foi vencido ao longo do tempo. Eu só precisava de uma oportunidade. E aí foi essa indústria que você entrou, que você ficou mais ou menos até hoje? Eu tô até hoje, cara. Eu tô até hoje. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Na indústria, cara, foi assim, eu entrei nos primeiros meses, cara, foi uma barreira muito difícil também, justamente por conta da comunicação em inglês. Por isso que eu falo pra você que é uma barreira. Mas você tem que ter persistência pra não desistir no meio do caminho. Porque você leva muito não. Ali mesmo, na vaga, você levava muito não, muito esporrão do cara. Os caras falavam assim pra mim, Jé, cara, você não fala inglês, o que você tá fazendo aqui? Volta pro seu país, velho. Eu falei, não, velho. Não volto. Não volto. Só que o que acontece? Com a experiência, você vai ganhando confiança. Foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu tava com um cara dentro da fábrica que tinha 5, 6 anos de experiência dentro da fábrica, o cara não conseguia resolver um simples problema técnico. que é questão de conhecimento técnico. Aí que entra a experiência do Brasil, cara. Porque, você queira ou não queira, as escolas do Brasil, eu tô falando de, da parte de engenharia, de manutenção. Cara, nós somos muito bons. Nós somos muito bons no que a gente faz lá. E quem aprende no Brasil e acha que não pode aqui, cara, você tá totalmente enganado. Porque é super possível. É só você tentar. E aí a gente tá falando, porque eu não manjo muito da área, mas, pra galera que tá lá, que empregos, curso técnico de mecatrônica, faz uma lista aí pra galera entender. Engenheiro. Porque às vezes eu penso, porque eu tô querendo, eu quero que você faça uma lista da sua cabeça, você que tem experiência no Brasil. Porque às vezes o cara tá ouvindo, ele tem esse diploma, ou então ele tem esse conhecimento, não é nem diploma, ele tem esse conhecimento, e ele não sabia que ele poderia estar aplicando. Então dá um exemplo aí de algumas áreas que as pessoas poderiam já tá tentando entrar aqui hoje, cara. O cara que faz profissionalizante no SENAI, mecânica, hidráulica, elétrica, pode aplicar como engenheiro aqui. Eletricistas, cara que mexe com boiler, quem é técnico no Brasil? Eletra, eletrônica, mecânica, pneumática, o cara que tem técnico no Brasil na parte de engenharia pode aplicar como engenheiro aqui. E o cara que é graduado também pode aplicar aqui. Então, o que que muda dentro da grade aqui? Salário. Quem conhece mais, ganha mais. É simples assim. Quem conhece mais, ganha mais. Porque o que acontece? O mercado de engenharia de manutenção aqui, cara, é aquecidíssimo. Eu, dentro desses cinco anos que eu tô tendo na empresa, eu tive umas sete propostas. Acho que no mínimo umas sete. E o que acontece? Quando você tem uma proposta externa, você leva a carta de oferta pro seu empregador. E o cara decide se quer ou não. Se você é profissional, um cara bom, o cara vai cobrir. Vai cobrir. Porque não tem gente pra trabalhar, Fih. É isso que, cara, eu falo. Não tem gente, cara, pra trabalhar. Não tem gente pra trabalhar, velho. É isso. Hoje, eu, como gerente de manutenção, cara, eu não acho gente. É difícil. Agora você vai achar. Agora. Eu acho que eu... Eu espero que alguém possa me ajudar a pôr gente lá dentro, né? E o que acontece? A Inglaterra, eu digo que é muito meritocrática, cara. É muito meritocrática porque eu sou prova viva disso. Como eu te falei, eu não tenho graduação nenhuma. Eu tenho técnico e experiência profissional no Brasil. E a experiência que eu adquiri aqui. com esse perigo, com isso, eu já consegui me encaixar dentro de um gerente de manutenção. Tá entendendo? É muito legal, velho. Eu acho muito massa essa pegada de você ir crescendo. As pessoas, quando vêm pro exterior, elas colocam a barreira. Ah, eu não tenho diploma. Ah, eu tenho que validar meu diploma. Eu tenho que fazer... Sem nem saber se precisa, cara. Exatamente. Às vezes, a tua experiência vai ser o suficiente. E a gente não tá falando de uma área simples. Eu não tô falando de um garçom. nada contra os garçons, mas, tipo assim, o garçom, uma semana de treinamento, você aprende. A gente tá falando de uma área que o cara mexe com o cabo, que mexe com a electricidade. É perigoso. É perigoso. Eu me queimei ontem. Eu me queimei, tipo... Mas, assim, você não precisa de papel. Não precisa da graduação. Mas você precisa, pelo menos, conhecer o que você tá fazendo. Saber. Porque o cara, quando vai fazer uma entrevista com você, ele vai ser muito particular no que ele tá perguntando. Na prova prática, você tem que saber o que você tá fazendo. Senão, você não consegue passar. Entende? Sim. E, assim, se eu não tivesse todo o background do Brasil, se eu não tivesse toda a experiência que eu tinha no Brasil, eu não conseguiria ter passado na entrevista, entendeu? Cara, muito top. E, hoje em dia, também, nessa área, tem muita empresa dando visto de trabalho pra trazer gente de fora, cara. Então, cara, esse... Eu só não consigo ajudar as pessoas que não têm visto por conta que a empresa que eu trabalho não dá visto. Não dá visto ainda. Ela precisa fazer algumas aplicações que eu preciso até conversar com o RH pra ver se consegue fazer isso. pra ver se consegue. Tá mais facinho agora, viu? Tá bem tranquilo agora pra fazer as aplicações com o Brexit. Mudou, mas... Tem muita gente. Eu conheço gente... Torneiro mecânico. Os caras mexem com o Mark, tá lá aqui, informado, e aqui, poderia estar exercendo essa função e tá aí, trabalhando, entregando comida, sofrendo numa coisa que não gosta, fazendo cleaner, pegando um trabalho pesado, cara. Cara, eu acho que isso é... Se a pessoa quer, cara, não desiste. Tem que continuar testando, sentando e pra entrar no mercado de trabalho. Porque se você tem uma profissão aqui, se você tem uma profissão no Brasil, a mesma profissão que você exercia no Brasil, você pode exercer aqui. Não pode, não precisa esquecer, velho. Não precisa esquecer. Cara, eu... Cara, eu vou te falar pra... E assim... Cara, e a qualidade de vida que você tem, cara, o sosse... Não... Eu não digo o sossego... O sossego financeiro, né? Mas assim, cara, você tem uma qualidade de vida muito boa. Porque eu digo o sossego financeiro, porque aqui na Inglaterra, quando você equipara um médico de um engenheiro, não tem muita diferença. Nós ganhamos a mesma... Quase praticamente a mesma coisa. Tá entendendo? Sim, sim. Então é... A diferença salarial é muito baixa. É, não tem diferença praticamente social, entendeu? Aqui. E você agora... Você veio pra cá só você e sua esposa. Agora você tem uma filhinha e um filho. É. Né? E... Cara, você... O seu estilo de vida, assim, você tá feliz com a vida que você tem? Com o seu... Você sente que valeu a pena o esforço que você fez lá no começo, cara? Cara, eu... Há dois... Eu vou te falar, há dois anos atrás, quando a pandemia começou, eu juro pra... Assim, sinceramente, eu ainda pensava muito em voltar pro Brasil. O que aconteceu comigo foi que depois da pandemia eu fiquei três meses preso no Brasil. Eu era engenheiro de manutenção aqui e fui pro Brasil pra fazer o aniversário da minha filha e aconteceu a pandemia. E aí eu fiquei quatro meses preso no Brasil. E aí, cara, o que aconteceu? Eu já falava inglês. Ó, essa história é bem legal porque o que aconteceu? Eu... Por eu falar inglês, eu consegui uma... Trabalhar por, tipo, part-time lá. Numa... Os caras estavam fabricando respirador pra... De emergência pro pessoal que tava sofrendo com o... Com o Covid. E aí eu consegui entrar dentro da indústria do fabricador de respirador porque eu falava inglês pra ganhar 600 reais o dia. Justamente porque eu falava inglês. Aí nesse... Nesse momento minha chave virou. Falou, cara... Cara, quando que eu ganhava 600 reais aqui no Brasil, cara? Pelo simples fato de eu falar inglês eu já consigo ganhar isso? O que que eu... Não vou ficar aqui. Eu vou voltar pra Inglaterra pra arrebentar. Foi aí, cara, que eu virei a chave. Tipo, a chave fez... Tipo, assim... Eu não vou... Porque eu tinha muito... Por mais que eu conseguia me comunicar que eu conseguia falar eu ainda me sentia inferiorizado. Porque às vezes a pessoa virava a cara não me entendia e aí eu virei a chave. Eu falei, cara, se o cara quer me entender ok, se não quer paciência pra ele porque eu não... Eu já tô bem eu já... Porque o que aconteceu isso me fez olhar pra trás, cara. Porque quando eu saí do Brasil pra vir pra Inglaterra eu tinha um objetivo de trabalhar na minha área de falar inglês e de ter os meus filhos. Quando eu olhei pra trás eu já tinha tudo isso, cara. Eu tava reclamando de barriga cheia, tá ligado? E eu falei, não, eu vou voltar pra Inglaterra eu vou arrebentar, cara. Foi aí que eu voltei tipo assim, falei eu tô dando 70% eu vou dar 150 200% agora. Foi aí que a chave virou. Cara, entrei em quatro meses depois que eu voltei da Inglaterra que eu consegui voltar e voltei a trabalhar os caras seguraram minha vaga durante quatro meses. porque não tem profissional. E quando eu cheguei aqui na Inglaterra aí eu comecei a dar mais de mim. Tipo assim me entregar mais ainda. E aí os caras começaram a perceber que aí eu comecei a aplicar pras entrevistas e os caras começaram a me chamar e os caras da empresa onde eu trabalho começaram a me cobrir cobrir o salário eu digo, cobrir salário. Isso é uma dica muito importante. Você tá trabalhando você ganha 20 mil no ano que seja gosta do seu trabalho você gosta mas os caras não tão te pagando o que você acha que você merece. Fez uma entrevista na outra empresa os caras te deram um salário de 25 você chega pro seu chefe e fala o seguinte estão me pagando 25 eu quero ficar aqui você vai cobrir? Exatamente. Aí o cara vai lá e cobre. O cara cobre, velho. Assim das três ofertas que eu tive depois desse momento que eu voltei da pandemia os caras me cobriam 10 a 15% a mais do que a minha oferta. Caraca, velho. Porque ele sabia pô o Gé vale mais senão ele vai vazar a gente não quer que ele saia. E não tem profissional não que eu seja o cara não é isso que eu quero dizer mas eu me dedico muito no meu trabalho eu sei assim eu tenho plena convicção eu sei o que eu tô fazendo e eu sei e eu adoro problema hoje cara eu adoro problema porque é onde tá o problema que é onde o cara vai te valorizar e vai te dar mais grana. Cara é muito doido isso eu sempre falo é uma coisa que eu falo até lá no Turnpont que as pessoas acham que o problema é ruim o problema é bom eu adoro problema é a minha tipo assim porque eu entendi que a minha carreira principalmente financeira e profissional tá em cima do problema mas as empresas vivem assim eu arrumo máquina se a máquina não tiver problema onde tá meu emprego? muito doido e assim mas é lógico que a gente faz dentro do meu trabalho hoje eu tenho que ter uma estratégia muito forte em cima pra máquina não quebrar só que tem coisas inesperadas não tem jeito eu tenho que tenho as quebras inesperadas e aí o que acontece quando eu entrei na indústria então eu voltei do Brasil e cheguei aqui com os 200% e aí os caras me deram a oportunidade de como time líder depois de time líder eu recebi mais uma oferta os caras me passaram pra supervisão e aí eu tava com o meu gerente e eu só era o supervisor e é legal essa história porque essa parte da história também porque eu como supervisor tava ganhando mais que meu gerente caraca porque tinha tido oferta de fora tiveram que cobrir e meu gerente sabia e aí o que aconteceu foi natural isso cara eu não fiz por mal não é por mal que a gente faz isso a gente quer só ter uma qualidade de vida financeira melhor eu quero crescer e o cara deu oportunidade pra mim e aí meu gerente foi falar cara não tô entendendo isso não sei onde é que tá onde é que tá onde é que tá essa história porque o Jefferson tá como supervisor tá ganhando mais que eu e o e eu sou gerente ganho menos que ele aí o cara respondeu cara e os cara que é você sabe como é que os cara é os cara é 100% sincero sim você não faz o que ele faz toma tipo assim porque todos os breakdowns que aconteciam na fábrica de final de semana de fora do horário eu eu conversava com a minha esposa é uma coisa que você tem que deixar bem claro eu deixei cara eu nem sei como agradecer a minha esposa velho porque putz ela é parceira velho tipo assim eu falava Dana eu preciso ir resolver o BO ela falou Jé vai deixa com as crianças eu cuido fica tranquilo tá tudo bem pode ir e aí eu chegava ele não se prontificava eu me prontificava e ia lá e resolvia o problema do cara e aí quando ele foi pedir o aumento o cara falou assim cara o Jefferson tá fazendo seu trabalho eu não tenho por que dar aumento pra você eu tenho que dar aumento pra ele foi aí que ele se ligou foi procurar outro emprego conseguiu porque a área é muito fácil arrumar trabalho aqui pra quem às vezes a barreira é muito maior pra quem quer entrar mas pra quem quem já tá na área pra pular pra outro cara é muito fácil é muito fácil eu tenho exemplos de três ou quatro brasileiros que trabalaram lá comigo que eu ajudei a entrar que já tá tudo em multinacional ganhando trinta quarenta por cento a mais caraca velho a galera tipo assim que eu é cara assim eu sou muito grato por 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 eu ter ter conseguido na minha área então por eu ser grato cara eu quero ajudar os brasileiros sim sim mas o cara tem que ter tem que ter uma certa experiência sim não adianta eu que não sei estourou uma tomada aqui eu não sei fazer nada entendeu não adianta e assim acho que eu tô no acho que no sexto sétimo lá comigo hoje cara tem tem Renan o Isaac Iago e o Julian quatro brasileiros cara caraca velho e se aparecer mais você bota mais lá dentro e agora entrou acabou de entrar porque com o processo de mudança da minha mentalidade de gestão eu preciso um cara de pra administrar o Store 1 acabou de entrar mais um brasileiro pra administrar o Store 1 caramba velho muito massa e assim é legal cara porque cara é muita responsabilidade é você não tá lidando com o dinheiro seu você tá lidando com o dinheiro dos outros e é assim você tem budget pra administrar não é uma coisa simples de fazer uma coisa extremamente complexa mas com a experiência que nós temos do Brasil cara a gente pode aderir aqui e hoje e hoje eu falo tipo assim é legal mostrar a evolução porque hoje eu falo diretamente com os diretores com os donos da empresa eu presto eu presto tipo assim eu tenho que dar satisfação porque eu tô lidando com o dinheiro do dono da empresa então eu tenho que toda semana sentar lá com o cara e falar ó tá acontecendo isso tá acontecendo aquilo eu gastei aquilo eu gastei aí entendeu caramba velho é muito doido esse mercado e é uma coisa que por exemplo tá fora do meu radar eu não manjo dessa área e é um universo completamente diferente onde tem gente sendo contratada onde tem gente contratando onde tem muita vaga onde tem os problemas pra resolver tem máquina tem isso tem aquilo e os caras que vem do Brasil com uma formação às vezes não é nenhuma formação às vezes o tio dele tinha uma empresa e ele trabalhava na empresa do tio ele já exerceu ele pode aplicar ele pode aplicar e pode entrar pode entrar é uma área muito fácil de entrar só que você tem que ter experiência o conhecimento e hoje em dia você acha que na situação que a gente tá no mercado onde tem muita oportunidade se o cara é bom no que ele faz o inglês dá pra tipo fazer cara vem aí faz estuda vamos dar um jeito cara lá mesmo onde eu trabalho é que eu sou praticamente o tradutor não tradutor vamos dizer mas algumas vezes quando o pessoal tem dificuldade pra conversar eu vou lá e ajudo mas a molecada que entrou agora há pouco tempo cara os caras não falam 100% inglês aprenderam lá como eu aprendi aquilo ali tem vontade de trabalhar mas o cara sabe trabalhar tem vontade mostra o trabalho entendeu putz cara é muito louco isso é uma barreira o inglês mas não é 100% assim que você não vai conseguir entrar porque não é pra te parar não é uma barreira é um obstáculo que você tem que vencer algumas pessoas vão aceitar você com menos inglês outras vão exigir mais mas na situação que a gente tá quanto mais você aplicar mais pessoas saber que você conhece que você existe né se você não aplica as pessoas nem sabem que você existe exatamente ou sabem que você existe cara você tá doido essa questão que eu te falei de fazer as 15 entrevistas cara eu só não desisti entendeu eu não coloquei isso como barreira na minha vida você falou lá que mudou sua mentalidade porque você sabia que tava perto tava perto cara porque eu sabia igual eu dei o exemplo pra você eu sabia que a pedra de diamante tava ali eu tava cavando no lugar certo só faltavam alguns metros pra me alcançar entendeu e eu só não desisti só não desistiu e hoje você tá já no cargo de gerência tem o seu time e tudo mais mas você falou que já pensava voltar pro Brasil quando você trabalhava lá na construção porque tem muita gente que trabalha na construção passa muito perrengue mesmo ou é tranquilo é de boa porque não é pra quem não fala inglês pra quem não se comunica não é fácil você passa perrengue você passa uns perrengue apertados tem alguns exemplos de de alguns ingleses falar assim pra mim cara você não sabe falar inglês cara some daqui você é tipo assim me chamar de burro tipo de me pôr lá embaixo mesmo falar assim só que eu tinha convicção eu falava assim cara esse cara ele não tem ele não ele não tem consenso do que ele tá falando ele ganha deve ganhar uns umas 1500 libras eu tinha essa convicção que daqui um ano um ano e meio dois anos eu tá ganhando o triplo do que ele ganha e foi o que aconteceu exatamente cara a gente tem que é impressionante quando a gente tá nessa fase de subemprego digamos vão ter várias pessoas que vão te segurar vão tentar te puxar pra baixo vão te minimizar que é o que aconteceu comigo só que isso às vezes é uma inveja às vezes o cara sabe que você é bom ele vê que você é bom e sabe cara esse cara vai crescer subconscientemente ele não quer que você seja melhor que ele e vai ficar falando mal foi assim comigo quando eu lavava prato falava mal de mim rapidinho eu tava igual a chefe igual os caras quando tava de chefe também o pessoal falava mal saia de lá virei pro escritório tava no escritório falava que eu nunca ia conseguir trabalhar numa empresa grande quando fui ver tava trabalhando numa empresa grande então acho que um dos pontos mais importantes das pessoas quando elas estão em momentos difíceis como esse na vida é entender que aquilo é uma fase exatamente você não vai viver aquilo pro resto da sua vida dói, dói é chato, é chato mas é uma fase daqui a um ano você vai estar melhor se você pagar o preço sim se você for resiliente se você for persistente se você continuar tentando se você dá a cara a tapa se você ficar aceitando o que a vida te dá você vai ficar igual a eles é mas tudo isso Fih eu acredito que você tem que ter uma uma um conhecimento se conhecer um pouco melhor foi o que eu fiz eu comecei a olhar um pouco mais pra dentro de mim pra entender a minha cabeça de como eu funciono o que que eu preciso fazer pra mim tá sempre focado entendi e uma das formas foi tipo ler muito sobre 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 esse esse assunto porque tá perto de pessoas que te que te joga pra cima não que te traz pra baixo tipo cara isso é eu acho que é que é muito importante você se conhecer um pouco melhor e tá perto das pessoas que te que te que te leva pra cima não que te traz pra baixo você falou duas coisas pra mim que eu também acho extremamente importantes a primeira cara autoconhecimento autoconhecimento é uma das maiores virtudes que a pessoa vai ter no mundo você tem que entender que se o cara te xingar você vai ficar de boa mas se ele falar tal coisa você vai ficar irritado porque você começa a evitar coisas que vão te botar pra baixo porque não tem como o ser humano ele a emoção ela dita muito como vai ser o seu dia você acorda feliz o seu dia vai ser totalmente diferente do que você acorda triste né então se você conseguir fazer um gerenciamento de emoção e você fazer também ter um autoconhecimento pra entender o que que te traz felicidade o que que não traz o que que você quer pra sua vida o que que você tem que fazer muda completamente né cara acho que o simples a questão de de auto me conhecer as vezes o simples movimento de eu acordar e agradecer e fazer uma meditação da programação do meu dia cara isso já me ajuda assim 100% é o que eu faço você perguntou um pouco da minha rotina acho que eu fugi um pouco disso eu acordo tomo meu café tomo minha água eu não tô fazendo praticando atividade física ainda porque como tá corrida com as crianças em casa eu não consigo mas eu tenho que trazer um pouco mais da prioridade pra mim eu tenho que administrar isso mas cara a questão do de olhar um pouco pra dentro de mim todos os dias eu não deixo não abro mão na hora que eu estaciono no carro no no trabalho primeira coisa que eu faço fecho meus olhos coloco uma meditação uma música de meditação e faço minha meditação diária todos os dias praticamente todos os dias o dia que eu não faço meu dia não vai pro caminho certo não vai pro caminho que eu não que eu não previ e isso não é legal entendeu cara velho é muito impressionante essa parada da meditação também é outro outro ponto que ajuda muito né e nesse cargo que você tá agora você ainda sente grandes desafios você já tem total confiança do que você faz às vezes você ainda desconfia e fala putz cara eu acho que eu tô indo rápido demais ou senão você fala meu é isso mesmo é difícil tem coisa que eu não sei tem coisa que eu sei o vitimismo acontece muito na maioria dos empregos você não vai saber fazer tudo cara eu nunca tive essa experiência né eu só tive o conhecimento por trás de tudo isso eu trabalhava numa indústria numa multinacional no Brasil que tinha 3.500 funcionários só dentro da manutenção tinha 300 e eu trabalhava como técnico em elétrica e automação e aí o que eu tinha desse background que eu tinha eu sabia como o leque da manutenção todo funcionava que é a questão todo o processo da manutenção eu sabia como funcionava porque eu participava daquilo então eu trouxe todo aquele todo esse conhecimento do Brasil eu trouxe pra cá só que cara eu não sei fazer tudo e o que que eu faço eu estudo cara conhecimento eu sempre procuro me atualizar dentro desse meu trabalho eu vou correr atrás de conhecimento porque eu não sei fazer tudo cara você sente que isso não são todas as empresas mas eu diria que a grande maioria aqui no Rio de Janeiro dá oportunidade pro cara crescer quando o cara entrega quando você entrega quando você faz quando é óbvio que você não precisa aceitar tudo que a empresa fala porque senão os caras montam em cima mas aquele dia que você trabalha mais aquele dia que o cara precisa você ir no sábado você vai aquele dia que tem um BO você vai entregando o cara vai dando a responsabilidade ele vai te deixando crescer né velho vai porque eu vejo eu vejo muita possibilidade de crescer lá porque ali tem muito problema cara muito problema porque pode ser que pode ser que seja a empresa que eu trabalho mas é eu tive um um feedback muito importante dos meus gerentes dos meus diretores essas semanas algumas semanas atrás falando cara a manutenção nunca teve tão organizada quanto tá agora putz cara cara é muito gratificante muito gratificante porque tipo assim os tinham meu antigo gerente ficou dez anos cinco anos posterior dele ficou um cara de quinze anos cara faz vinte anos faz trinta anos que a fábrica existe vinte anos que não andava direito cara não que andava não andava direito simplesmente os caras não tem o conhecimento que eu tinha e não aplicava tá entendendo e aí você chegou lá tá arrumando a casa tá arrumando a casa organizando tem que fazer isso tem que fazer aquilo pô é muito legal que você sente que seu trabalho é não que tá tendo resultado mas você sente que você mexe e funciona então você tem a liberdade de organizando né cara e quando dá certo eu volto pra trás e aplico de outra forma porque cara não é um trabalho simples até porque você tá lidando com pessoas eu os meus que eu tenho um brasileiro que é coordenador o Julian coordenador de mantém você trabalhou comigo no Brasil eu consegui pôr ele aqui que legal porque quando eu comecei a correr atrás da cidadania ele também começou e ele veio um pouco depois eu consegui puxar ele pra trabalhar comigo porque eu sabia como é que ele trabalha ele trabalha muito bem e cara é muito gratificante você poder ajudar outros brasileiros cara tipo entende tipo cara é o sorriso o sorriso no rosto das pessoas sobre de eu tá ajudando a gratificação dos caras sabe é muito é muito muito legal eu tenho certeza que com esse podcast aqui você vai também ajudar muita gente é cara eu acredito que sim tenho certeza tenho certeza porque é você vem de uma área que tem muita gente pro Brasil qualificada cara fez curso técnico que já trabalhou que quer trabalhar que tem uma bagagem lá que acha que ela tá esquecida adormecida mas as vezes ele vem e tem vídeo e fala cara eu vou entrar de novo eu vou fazer o que eu tava fazendo e é possível e o brasileiro eu vou fazer aqui uma afirmação e eu quero saber se você concorda com o Google mas o brasileiro trabalha bem trabalha ou não trabalha não tem comparação tecnicamente não tem comparação é que é difícil eu explicar tecnicamente aqui mas quem trabalha na área sabe vai saber o que eu tô falando cara os caras não faz o básico é só desculpa a expressão mas as vezes é só gambiarra e a gente por isso que eu te falo o que você aprende no Brasil cara você não faz gambiarra é proibido você faz algumas adaptações mas cara não igual aqui os caras aqui o João faz gambiarra direto cara os brasileiros é muito bom de trabalho cara esforçado eu acho que é porque um dos motivos por isso é porque ele compara poxa no Brasil eu tinha que trabalhar pra caramba e eu tenho X aqui se eu trabalhar eu vou ter uma condição ainda melhor sim cara você entendeu o cara já trabalhava lá no Brasil pra caramba pra ganhar um salário mínimo que seja ganhar mais ou menos não sei cara ele vai continuar trabalhando pra caramba aqui porque ele vai estar realmente sendo remunerado o tanto que ele merecia vai ter aquela questão que eu te falei a meritocracia porque aqui é um país que te traz meritocracia e isso é importante pra cara é importante pra todo mundo que quer tentar entrar cara não é tão difícil assim é só não desistir manja e o pessoal que entra nessa área qual que você acha que é a pegada é vaga online cara leaky in todas as semanas os caras me mandam cara você tá aberto você tá aberto pra sua vaga cara todas as semanas os caras entram em contato e aí o que você faz opa me dá a oferta é mais ou menos por aí me dá a oferta que eu vou lá mostrar tipo assim é lógico eu já fiz entrevista na maquilari velho caramba já puta foi legal nossa cara que coisa massa velho é bem legal tem muita empresa aqui eu particularmente eu curto essa o processo de entrevista eu também eu gosto porque você conhece empresas diferentes você entende um pouquinho como funciona você pratica você se testa você se desafia exatamente e você vê coisas que você tem que melhorar exatamente é uma você pega como referência tanto agora eu na minha posição pra entrevistar as pessoas você agora tá fazendo entrevistas direto é assim cara os caras os caras da fab porque assim eu tenho uma coisa eu tenho uma coisa dentro de mim em questão de gestão sabe fi eu fui eu fui gerido por brasileiros quando eu tava no Brasil cara muito mal velho os caras tratam ser igual um cachorro você sabe o que eu tô te falando e quando você chega aqui também você é tratado igual um muito mal e hoje eu tenho um método de gestão totalmente eu sou bem próximo da minha equipe cara eu não falo alto eu tento ajudar o máximo sabe e a o vaso que as vezes as pessoas não fazem que é o simples cara é o simples de você sabe por que eu já estive num lugar que a pessoa tá cara eu sei o quanto é difícil pra pessoa tá ali as vezes trabalhando um pouco mais trabalhando em diferentes shifts entendeu eu sei o quanto é difícil porque eu já passei por aquilo então as vezes os meus diretores falam cara você é muito bonzinho eu falo assim eu não sou bonzinho sabe por que eu mostro pra você em números eu mostro pra ele de como tava a manutenção no passado de quanto quebrava as máquinas e quanto tá quebrando agora e eu falo pra ele sabe por que simplesmente porque eu sou próximo da minha equipe faz uma diferença faz uma diferença cara você tratar as pessoas com dignidade sabe com empatia é entendeu e nessa área porque eu tô pensando quando a gente fala de fábrica indústria existe alguma coisa que tipo o cara que não sabe nada porque a gente falou bastante aqui de quem tem a bagagem no Brasil vamos supor que o cara não sabe nada nada existe algum emprego tipo entry level que o cara pode entrar e depois começar a crescer de alguma maneira cara nem que seja pra chegar lá carregando caixa cara na própria indústria onde eu trabalho eu ainda ainda não achei ninguém mas se o cara me mostrar um pouco de interesse eu coloco ele pra dentro eu eu tô dizendo eu sim sim mas com certeza nas outras indústrias é a mesma coisa se você trabalhar como operador hoje e mostrar um um certo interesse você consegue pular pra manutenção mas você precisa de uma oportunidade mas sim 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 mas só que pra encontrar oportunidade você tem que estar atrás dela você tem que aplicar tem que e como que você vai saber desse caminho aplicando se não aplicar você não vai saber o caminho é se você tem alguma dica assim alguma coisa que você em toda essa trajetória que você fala putz cara aqui eu aqui eu fiz algo diferente e deu certo tem alguma vez que você fez isso porque a gente sempre com cada pessoa tem um perfil diferente tem pessoas que vem aqui pra se entrevistar tipo o Samuel que ele fez o planejamento da vida dele ele seguiu deu certo teve outros que são mais do improviso teve outros que vão cara eu não vou planejar vou fazer o meu melhor hoje vou ver o que vai acontecer tem algum momento na sua vida que você fala cara aquilo ali que eu fiz me mudou a diferença ou não o seu caso foi só trabalho duro e foco diariamente então dentro desses cinco anos que eu tô aqui eu tive umas recaídas em questão psicológica principalmente antes da pandemia e aí eu participei eu paguei um coach pra mim e aí o coach fez algumas perguntas cara às vezes as pessoas tipo falam que coach não é uma coisa boa cara me ajudou muito porque eu vim planejado eu vim com um planejamento também no Brasil que eu ia trabalhar na minha área e ia crescer na minha área só que eu sabia que eu conseguiria eu tinha percepção que eu conseguiria como supervisor com certeza mas eu nunca imaginei que eu poderia passar a barreira como gerente e aí o cara o cara me fez uma simples pergunta ele falou assim Jé você planejou a sua vida né eu falei planejei a minha vinda pra cá você já olhou pra trás pra ver o que tudo que você conseguiu cara olha a hora que eu olhei pra trás todos os meus os meus os meus pontinhos de tique já tava feito entende e eu tava reclamando às vezes eu tava reclamando do que eu tinha conseguido mas é eu acho que uma dica muito importante que a gente conversou há pouco tempo cara você tem que olhar um pouco mais pra dentro de você e se planejar um pouco melhor eu acho que são duas coisas importantíssimas porque a partir do momento que você olha pra dentro cara você entende um pouco mais de como você funciona você pode evitar muitos obstáculos lá na frente com certeza essa parada do planejar e sonhar também é algo incrível porque tipo você queria ter supervisor mas você conseguia algo a mais do que você imaginava só por começar a se expor e falar pô cara se eu me planejei até aqui e deu certo então por que eu não posso planejar até aqui ou até ali tem uma história que eu vou contar rapidinho que é o seguinte cara tem um amigo meu lá no Brasil que ele tem uma Ferrari o pai dele tem uma Ferrari e tal e eles foram levar a Ferrari pra lavar chegaram lá o cara tava lavando a Ferrari e tal e aí do lado chegou um cara com uma moto uma moto boa até e o cara parou e começou a lavar a moto e o dono da Ferrari começou a trocar a ideia com o cara da moto e isso me marcou muito cara e eles conversando e o cara da moto falando cara eu sonhei minha vida inteira com essa moto eu sonhei eu quis muito eu batalhei consegui comprar e eu já tô com ela eu tô super feliz né e o pai de um amigo que é o dono da Ferrari estava com o meu amigo e eles estavam conversando os três o meu amigo o pai dele e esse cara da moto e enquanto isso as duas coisas estavam a se lavar da moto e da Ferrari aí acabaram de lavar a moto antes óbvio porque é um veículo menor o cara pegou e foi embora e o pai do meu amigo falou pra ele a seguinte frase perguntou ó o que você acha disso eu falei pô cara legal o cara batalhou ele falou o seguinte se ele tivesse sonhado que ele ia ter uma Ferrari hoje ele tava lavando a Ferrari não tava lavando a moto com certeza com certeza o cara o que você sonhar o que você colocar a sua mente para pensar e para querer as coisas vão acontecer porque você só enxerga aquilo você trabalha para aquilo então muitas vezes você vem para o Reino Unido e você fala eu quero juntar mil libras bota um zero depois eu quero juntar dez quero juntar cem ah eu quero trabalhar como supervisor não bota gerente eu quero ser dono eu quero ter uma indústria entendeu então muitas vezes as pessoas tem esse senso de inferioridade e acabam se limitando sendo que se a pessoa quiser e fizer o que tem que ser feito nada vai impedir ela de conseguir tem um eu li acho que faz umas hoje eu não leio tanto livro eu normalmente eu faço eu ouço tudo o audiobook é pra mim funciona bem também eu vou pro trabalho volto pro trabalho ouvindo o audiobook e cara eu li acho que na quinta vez já faz quatro meses que eu tô ouvindo as vezes eu dou uma misturada com podcast algumas coisas que eu gosto também mas eu sempre volto nele o poder do subconsciente já leu? Impressionante cara Joseph alguma coisa se eu não me engano cara me arrepia impressionante cara leia ouça o livro por sinal cara naquela turma do Turning Point 1 não sei se você vai lembrar tinha um cara acho que o nome dele era Gustavo um baixinho que ele chegou atrasado lembro ele que me entregou esse livro ele te deu? ele me emprestou cara esse livro é muito bom ele me entregou eu peguei emprestado li pela primeira vez devolvi pra ele naquela primeira turma lá cara é sensacional esse livro cara quem puder tiver a oportunidade tem audiobook cara só ouvir cara é assim cara faz um pouco daquelas dicas do livro cara é sensacional é um absurdo cara é impressionante e essa parada de olhar pra trás é mais cara as pessoas tem que fazer um pouco mais isso é porque a gente é só que você tem que tomar um pouco de cuidado né porque tem algumas pessoas que ficam olhando pra trás e ficam com depressão sim é você tem que viver uma coisa que eu tô aprendendo a cada dia principalmente com os meus filhos é viver o momento o poder do agora é o poder do agora você tem que eu tô minha tia me deu esse livro inclusive um dos momentos que eu tava bem bad bem mal ela me deu esse livro cara é sensacional mas assim cara eu tô tentando viver o máximo no futuro assim no presente olhando pro futuro só pra planejar e dando os tiques pra ver pra eu conseguir tudo aquilo e o passado cara só pra pra falar assim cara você tá vencendo continua tá ligado continua eu fico feliz demais de ver brasileiros vencendo brasileiros conseguindo conquistar brasileiros crescendo e isso tipo assim é uma das maiores inspirações que eu tenho pro projeto pro canal porque cara eu sei quanto é difícil é a mesma coisa que você falou lá na Fábio é que você passa você tem empatia eu tenho empatia com todos os imigrantes aqui tem gente que fala que eu tenho raiva de driver que eu tenho raiva daquilo que eu menosperaço imagina cara eu tenho empatia porque eu sei a dificuldade que é acordar todo dia e trabalhar e passar frio e passar perrengue e dividir casa isso aquilo eu sei que é difícil cara por isso que eu faço o que eu faço por isso que a gente monta essa estrutura a gente tem equipe pra tentar mostrar pras pessoas que existe um lugar no sol pra todo mundo Fih eu preciso agradecer publicamente cara acho que foi uma das viradas uma das maiores viradas de chave que aconteceu na minha vida aqui na Inglaterra foi ter feito o turnipoint cara mudou minha mentalidade de uma certa forma que você não tem noção tipo assim as dicas que você dá ali dentro cara do céu são dicas extremamente cara eu apliquei praticamente tudo tudo que você me mostrou ali dentro a única coisa a última coisa que falta que eu tô planejando pra fazer que a gente tava conversando há pouco tempo é comprar minha casa e vai conseguir e o resto cara tipo assim você tipo usar aquilo que você ensina cara você consegue muita coisa você consegue viver uma vida assim cara muito melhor aqui mas muito melhor mesmo com certeza obrigado eu até agradeço fico até feliz é muito gratificante ver mensagem como essa porque sim o turnipoint tem um monte de conteúdo mas o meu mais importante é mudar a cabeça da pessoa cara porque uma pessoa determinada e quando você tem a certeza que vai dar certo que você tem a certeza que vai dar certo você faz sim o problema é que a pessoa acha que não vai dar certo acha que não é possível aí o que ela faz não faz não faz aí não acontece a gente fica nesse ciclo e não acontece justamente por conta daquilo que a gente tava falando cara olha um pouco mais pra dentro de você você entenda você entenda manja sim cara eu acho importantíssimo e eu faço isso cada dia mais por mim pela minha família e pelos meus filhos sabe porque cara aqui é muito bom é muito bom ter filho você é um paizão babão eu sou muito babão a maior conquista da minha vida hoje quando eu quando eu olho pra trás e olho o meu planejamento que eu tive no passado pra vir até esse momento ou aí os meus filhos cara que legal fico feliz hoje é estamos chegando aqui no final queria que você você já falou muito provavelmente você vai repetir mas olha pra câmera ali velho e fala pro cara que tá do outro lado que vai ter gente que vai tá na bad igual você ficou tem gente que tá em emprego que não gosta igual você tava tem gente que tá passando perrengue no inglês igual não tem perrengue então cara eu quero que você olha aqui essa mensagem vai pra galera que tá assistindo mas faz de conta que é o G lá do começo se eu tivesse essa referência lá no começo e pudesse olhar pra mim e falar assim cara olha um pouco mais pra dentro de você se entenda um pouco melhor e se planeje e depois que você conseguir tudo olha pra trás tica tudo que você conseguiu e continua olhando pra frente pra planejar pra planejar mais o seu futuro acho que é isso aí isso faz muita diferença acho que sendo um dos poucos entrevistados aqui que falou tanto dessa parada de olhar pra dentro e que eu prezo demais 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 eu acho que importantíssimo porque você convive com você todos os dias da sua vida e acho assim se você não se conhecer você não consegue nada porque na verdade tudo que você quer tá dentro de você mesmo se você não se conhece como é que você vai conseguir cara com certeza entende tem vários bloqueios várias coisas é um top e a resposta tá tudo aí com certeza galera valeu muito obrigado foi ótimo ter um papo com você valeu mesmo foi top prazer adoro você um cara de energia positiva joga pra cima tá querendo ajudar a galera bota a gente pra dentro dá dica faz o que for possível pra ajudar o próximo também então me identifico muito com você fico feliz de ter valeu participado um pouquinho dessa sua trajetória que seja com o turning point ou qualquer outra coisa pra te ajudar porque você é um cara que merece vencer tá vencendo e vai vencer cada vez mais vai prosperar vai trazer muita alegria pra sua família obrigado galera se você tá assistindo e você tem uma história interessante trabalha em algo bacana quer vir aqui falar com a gente tem um formulário aqui embaixo tá bom vai lá preencha seu formulário que a nossa equipe pode selecionar você pra tá aqui no estúdio contando a sua história beleza fora isso aí deixa seu like seu comentário fala o que você achou da história do Gé um cara incrível do coração enorme que eu tô muito feliz de ter aqui comigo na mesa beleza valeu Fih obrigado cara valeu eu que agradeço a gente vai ficando por aqui aquele grande abraço tamo junto tchau tchau